E aí, gente? Vamos começar a temporada de Natal aqui no canal, e o vídeo de hoje é sobre frases famosas de filmes de Natal. Então eu escolhi alguns clássicos, clássicos de Natal, né, claro, e escolhi algumas frases que eu acho bem interessantes desses filmes. Então se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela e aqui eu falo de inglês, música e outras coisas também. Nessa temporada de Natal vai ter música, vai ter filme, vai ter comida, vai ter várias coisas sobre Natal, então já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu quero dar mais um recado também, que eu acabo esquecendo sempre, quando eu vou gravar os vídeos eu esqueço, mas o meu Clube Inglês com Música está aberto. Toda semana eu posto uma aula de inglês com uma música, baseada em uma música. Então não é aprender a cantar música, não é tradução de música, é gramática, vocabulário, várias outras coisas, expressões, que você vai aprender com músicas lá, tá? O Clube está aberto, ele vai ficar aberto até o dia 15 de dezembro, então depois do dia 15 de novembro eu fecho pra novas inscrições, as aulas continuam, só que eu só vou reabrir o Clube no ano que vem, e eu ainda não tenho data pra reabrir esse Clube, tá bom? As inscrições pro Clube. Então, se você quiser mais informações, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá? O primeiro filme dessa lista se chama Elf, que em português eles traduziram, traduziram não, né? O nome que foi adotado aqui no Brasil é Um Duende em Nova York. Esse filme conta a história de um menino que foi criado junto com outros duendes, e conforme ele vai crescendo, ele percebe que ele é diferente, né? Ele cresce um pouco mais que os outros duendes, e aí ele acaba descobrindo que a família dele mora em Nova York. Ele é um menino de Nova York que foi criado pelos duendes, pelos duendes não, com os duendes. E aí ele decide ir pra Nova York pra conhecer a família dele. Então você imagina a confusão que acontece, ele foi criado naquele ambiente natalino, e ele descobre que a família dele não liga muito pra Natal, né? É uma família um pouco diferente dele. E aí muitas coisas acontecem aí. Eu escolhi uma frase muito curiosa que ele diz pro pai dele. Olha só, ele diz o seguinte. You have such a pretty face, you should be on a Christmas card. Que significa, você tem um rosto tão bonito, você deveria estar num cartão de Natal. Então olha só, ele fala isso, né? Tudo com aquele espírito natalino pro pai dele, que é meio ranzinza. O segundo filme é O Grinch. Em português, aqui no Brasil, a gente chama de O Grinch, mas em inglês é How the Grinch Stole Christmas. Que significa como que o Grinch roubou o Natal. Essa é uma história famosa, né? O Grinch é aquela criatura verde, mesquinha, que odeia Natal e quer destruir o Natal de todo mundo. Mas por que ele odeia o Natal? Porque quando ele era criança, tiraram o sarro dele, sarro da aparência dele, no dia de Natal e ele passou a odiar o Natal pra sempre, querendo destruir o Natal de todo mundo. E aí, nessa história aqui, ele quer roubar os presentes de Natal. O que que acontece? Eu escolhi a frase de um momento importante aí, porque ele passa o tempo inteiro tentando destruir o Natal. Só que num determinado momento, ele começa a sentir o espírito de Natal. E aí ele fala o seguinte, Help me, I'm feeling. Então, me ajude, eu estou sentindo. E aí é o momento que ele começa a sentir aquela emoção, o coração dele cresce. Então, assim, é uma frase simples, mas é uma frase importante aí pro filme. Help me, I'm feeling. O próximo filme é o Home Alone, ou aqui no Brasil, Esqueceram de Mim. Todo mundo conhece esse filme, né? Eu assisti sei lá quantas vezes. Home Alone é a história de um menino que, ao invés de ir viajar com a família, ele é esquecido pra trás. Ele é esquecido assim, a família é muito grande, tem muitas crianças. E aí na hora de contar as crianças, ver se tá todo mundo no carro ali, na van, eles acabam esquecendo o menino pra trás, o Kevin. E ele fica em casa sozinho. E aí acontece um monte de coisa. No começo, ele curte ficar sozinho, porque ele pode fazer o que ele quiser, né? Só que aí, ele acaba se sentindo muito sozinho, e ele tem que lidar ali com alguns ladrões que querem invadir a casa. E aí, num determinado momento, se eu não me engano, é um dia antes, é na noite de Natal, né? Ele fala o seguinte, Então, você pode, por favor, dizer ao Papai Noel que, em vez de presentes esse ano, eu quero a minha família de volta. Então, assim, depois de um monte de coisa que aconteceu com ele, ele sente falta da família, ele quer a família de volta. O próximo filme é um clássico. Eu fiquei muito feliz de saber que ele tá na Amazon Prime Video. E eu vou reassistir, porque a última vez que eu vi faz, sei lá, quantos anos. E ele é um clássico, vocês devem se lembrar das Férias Frustradas, daquele filme Férias Frustradas. Esse aqui é o Férias Frustradas de Natal. Ele se chama, em inglês, National Lampoon's Christmas Vacation. É longo, né? Mas é o nome que eles dão, assim, pra essa série de filmes, né? Do Férias Frustradas, e esse é o Férias Frustradas de Natal. Se você nunca assistiu, eu recomendo. É um filme antigo, é dos anos 80, tem uma cara um pouco diferente, mas é engraçado, é uma família engraçada. Esses filmes contam sempre a história das férias dessa família, que, tipo, dá tudo errado nas férias. Tudo errado. Eles fazem um monte de coisa, eles não estão afim, eles não são a família que se entende. Mas é muito engraçado. O pai da família é o Chevy Chase, que vocês devem conhecer aí, daquela série Community. Ele tá bem mais velho agora, claro, né? Mas ele sempre foi um cara engraçado, um ator engraçado, então eu super recomendo assistir. E a frase, porque, assim, sempre dá tudo errado, tá? Dá tudo errado nessas férias, acontece um monte de coisa. E a frase que eu escolhi é da filha, é a filha que fala, que ela diz o seguinte, I don't know what to say, except it's Christmas and we're all in misery. Então ela tá falando aqui, ó, não sei o que dizer, exceto que é Natal e a gente tá na miséria aqui. Estamos miseráveis. Então aconteceu um monte de coisa errada e é essa situação que a gente tá no dia de Natal. O próximo filme é Love Actually, que é o meu filme favorito de Natal por enquanto. Ele já é há algum tempo, assisto todo ano. Aqui no Brasil ele se chama simplesmente Amor. Não é uma tradução muito correta, eu traduziria Love Actually como Amor de Verdade, tá? O que que acontece nesse filme? Qual é a história desse filme? É a história de Natal de várias pessoas. Então você vai assistindo e conforme você vai assistindo o filme, você percebe que essas histórias se entrelaçam. É muito interessante, é muito legal, é divertido, na verdade. Não é um super filme de Natal, mas é um filme divertido de assistir e eu assisto todo ano. Por que que ele é o meu filme favorito? Tem uma história aí. Na época que ele foi lançado, eu morava em Londres. Essas histórias acontecem em Londres. E eu assisti logo que ele foi lançado no cinema. E, assim, como é uma cidade que vive bem o Natal... Sim, o Natal é uma data comercial, a gente sabe disso. Mas a cidade fica muito com cara de Natal, a decoração, a música, a música de Natal em todos os lugares. Então, depois que eu assisti esse filme, eu entrei muito no espírito de Natal. Parecia que tava, assim... Eu fazia parte daquela história também. Porque como eu estava na cidade e o filme era... Se passava todo naquela cidade, com aquele espírito de Natal. Eu saí do cinema, tava tudo com cara de Natal. Passou a ser um filme, assim, com essa memória muito boa. Me lembra um momento muito bom da minha vida. Então, eu assisto todo ano. E é um filme divertido, tá? Tem uma figura ali que é um músico. Que canta a música de Natal. Que, pra mim, ele é o meu favorito. Ele é muito engraçado, tá? Que também tem a ver com essa frase que eu escolhi. Logo no início, no início do filme... Na introdução... O Hugh Grant, ele faz o papel do primeiro-ministro. E ele é que faz essa introdução aí do filme. Ele fala o seguinte. Ele fala algumas outras coisas, mas aí ele fala a seguinte frase. If you look for it, I've got a sneak feeling you'll find that love actually is all around. Então, eu vou traduzir aqui como... Se você procurar, eu tenho a sensação... A sneak feeling seria uma sensação oculta, assim. Eu tenho uma sensação de que você vai descobrir que o amor, na verdade, está por toda parte. E aí, ele fala... Love is all around. Tem uma música, uma música dos anos 60, que se chama Love is all around. E a versão da música que é cantada por esse personagem aí, que é o músico, é a versão de Natal dessa música, que se chama Christmas is all around. Eu vou procurar os vídeos de todos esses filmes e das músicas e vou colocando aqui na descrição, tá? Mas é muito engraçado, assim. Ele faz essa versão, ele é uma figura engraçada. Então, eu super recomendo. Deve estar em alguma plataforma de streaming, tá? Que eu sempre assisto esse filme. E o último filme dessa lista, na verdade, ele não é um filme, ele é um cartoon. Ele é um desenho animado pra TV. É um curta-metragem animado pra TV, que é o Natal do Charlie Brown. Que, em inglês, eles chamam de A Charlie Brown Christmas. Se você assiste aí os desenhos do Charlie Brown, você já deve saber que ele não é um menino, assim, muito auto-astral, né? Ele é um... Ele tá sempre reclamando das coisas e, enfim, o Charlie Brown não gosta muito de Natal. Nesse desenho, a Lucy sugere pra ele que ele dirija a peça de teatro de Natal. Pra aprender, pra entrar ali no espírito natalino. E o negócio não dá muito certo, né? Ele faz um monte de coisa ali que não rola, não dá muito certo. E aí ele precisa dar ajuda ali pra encontrar o verdadeiro espírito de Natal. E aí eu escolhi aqui uma... Eu vou... Na verdade, a frase que eu escolhi, ela é um pouco longa, então eu vou dividir ela em algumas partes, tá? Mas é uma frase que é muito a cara do Charlie Brown mesmo, tá? Olha só, ele fala o seguinte... Logo no início do desenho, na verdade. Ele fala o seguinte... I just don't understand Christmas, I guess. Então, eu simplesmente não entendo Natal, eu acho. I guess, eu acho. I like getting presents and sending Christmas cards and decorating trees and all that. Então, eu gosto de ganhar presentes, enviar cartões de Natal, decorar árvores e tudo isso. Mas eu ainda não estou feliz e eu sempre acabo me sentindo deprimido. Poor Charlie Brown. Então, essas são algumas frases famosas de filmes de Natal, famous Christmas film quotes, né? Esse é só o primeiro vídeo de Natal aqui, alguns outros. Agora vai ser só vídeo de Natal até o final do ano. Se você gostou, se você gosta de vídeo de Natal, não esqueça aí de clicar no sininho pra não perder os próximos. E se você gostou desse conteúdo aqui, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, tá bom? Então, até o próximo vídeo.